Olá, Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Caçaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem FANUC. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação. Divulgue. Como a aula 10 ficou muito extensa, nós resolvemos dividir esta aula em 6 partes. Então, a aula 10 é a 6 da parte 1 até a parte 6. Curso de programação avançada parametrizada para a máquina CNC FANUC. A aula número 10, ciclos fixos para centro de usinagem, subrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos do centro de usinagem CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento. A funcionalidade dos ciclos aparece no manual de operação FANUC, página 197 a 243, capítulo Programação. Então, isso aqui aparece nesse manual da FANUC. Então, o que são os ciclos fixos? Ciclos fixos são subprogramas que a FANUC e qualquer fabricante de comando estuda a necessidade de seus clientes. Foi observado que determinadas operações são feitas com frequência e com repetibilidade em seus clientes. Então, a FANUC, para facilitar, ela criou os subprogramas, transformou essas macros, que na aula passada nós ensinamos como é que faz isso. Macro transformada em função Gs ou função M. No caso, a FANUC transformou em funções Gs. Então, você gera um G que vai processar um subprograma parametrizado e através de atribuições, que nós também já vimos nas aulas passadas, você vai carregar valores nas variáveis através de atributos, R, palavra R, palavra Z, palavra Q e outras. Nós vamos ver mais para frente como é que faz isso. Bom, esses são os principais ciclos que a FANUC disponibiliza no centro de usinagem. São os principais. Não se importe com como o ciclo é chamado, com a nomenclatura dele, com a descrição dele. Se importa se o movimento que ele faz vai atender a operação que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Esse G81 aqui, ele é um ciclo de furação, mas ele é muito usado em madrilhamento de desbaste, porque ele atende bem a uma aproximação rápida, ele entra usinando e sai rápido de um furo. Todos os ciclos, eles são modais. Então, quem assistiu às aulas anteriores, quando nós falamos de G66, G66, que ele é uma aplicação modal, que você chama o subprograma com G66P, o número dele, e aí para cada posicionamento ele executa o ciclo, terminou ele volta no programa principal, faz um outro posicionamento, sai, executa o ciclo. Quem não entende como é que funciona o G66, dá uma olhadinha em aulas anteriores desse ciclo de 11 aulas e dá uma estudada nisso aí, tá? Então, ele funciona, os ciclos fixos funcionam como um G66, como modal. E ele só encerra o ciclo com um G80, é o fim do ciclo. Então, se você programar um G81, que nós falamos agora, e for posicionando, ele vai furando, a cada posição ele vai executar o furo. Enquanto você não cancelar com o G80, ele não para de executar o furo. Onde você posicionar, ele vai furar. No caso com o G66, quem cancela é o G66, é o G67. Então, G80, fim do ciclo. G80, todos os ciclos são desligados, o plano R e Z são colocados no valor zero. Então, todas aquelas variáveis que você carregou nas variáveis comuns, através de atribuições desses parâmetros R e tal, você carregou uma variável, variável 1, variável 2, vai até a variável 33. São aqueles carregamentos por argumentos, que tem letra A, letra B, letra C. Nós vimos isso aí em aulas anteriores também, nesse mesmo ciclo de aulas de programação avançada. Programação por argumentos. Argumentos 1, tabela de argumentos 1, tabela de argumentos 2. Então, esses carregamentos por esses argumentos vão ser zerados. Então, o que você carregou lá já zera tudo. Todos os dados de furação são cancelados. Então, ele receta praticamente a aplicação do ciclo fixo. Quando você for aplicar um ciclo fixo daquele grupo, você tem duas opções de trabalho com aquilo. Trabalhar com o G98 ou com o G99 atuando. Lembrando que o G98 é fixo. Se você não programar nada, ele vai fazer o G98. Então, é o plano de retrocesso. O que seria? Quando você aplicar um ciclo, ele vai partir de um ponto inicial. Aqui tem uma broca, mas poderia ser um macho, poderia ser uma barra de mandrilá e tal. O exemplo aqui é o que vale. Então, você parte da ferramenta de um ponto inicial aqui. Um z, porque a profundidade aqui, no caso, vamos supor que é o z. Nesse caso, eu estou penetrando pelo eixo z, atacando o plano xy. Então, é um plano tridimensional que nós estamos trabalhando agora. E ele funciona assim. Esses ciclos fixos, eles trabalham nesse plano. O plano G17. Então, ele parte de um plano inicial, de um z inicial. E aproxima até uma distância, que nós chamamos de distância, que vai ser carregada no parâmetro r. Essa distância tem que ser com segurança, porque ele normalmente chega em g0, tracejado aqui em g0. Então, ele vai, de uma distância qualquer em z, ele vai aproximar até o ponto r com a velocidade máxima da máquina, em g0. Então, a partir desse ponto, que nós chamamos de ponto r, ele vai entrar usinando até a profundidade final, que nós chamamos normalmente de z. E aí, ele vai voltar. Depois que ele fez a usinagem, ele volta rápido, ou com usinagem, com g1 também, com avanço de corte, até o ponto r ou o ponto inicial. Então, o que vai definir? Se ele vai, esse retorno aqui vai parar no r ou vai parar no ponto inicial? Essas duas funções. Se eu programar g98, o retorno vai acontecer até o ponto inicial. Se eu fizer a programação g99, após o encerramento do ciclo, ele termina no ponto r. Então, se você vai, vamos supor, fazer uma série de usinagens nessa face, você não tem nenhuma obstrução, você pode fazer tudo o retorno ao ponto r, que é mais fácil para você ir para o outro furo. Quando você for para o outro furo, você já vai na distância de segurança, na distância r. Não precisa voltar lá atrás, uma distância inicial. Então, você pode trabalhar com g99. Agora, se você tiver grampos, tiver algum ressalto na peça, ou no dispositivo, tiver alguma obstrução aqui que precise desviar, que se você mantiver na distância r, vai haver colisão, você afasta até o ponto inicial. Aí você trabalha com g98. Aqui, o ciclo de rosca, que é o que é mais usado em centro de usinagem, esse G84 é um ciclo para rosca direita. Esse ciclo é muito usado, praticamente 99,9% das roscas feitas em centro de usinagem é usado esse ciclo. Então, o que ele faz? O macho parte de um ponto Z inicial, ele já vem girando à direita com o M3, ele vem até a posição R com avanço rápido, G0, e aí ele entra no avanço de corte até o Z, que é a profundidade final da rosca. E esse avanço de corte é compatível com o passo da rosca. Então, para mim, conseguir esse avanço, o F, né, desse avanço que ele vai entrar com o G1 aqui, eu multiplico o passo da rosca pela rotação, e aí vou ter o F. Então, se eu tiver 1000 RPM, passo de 1 milímetro, eu vou ter F1000. Se eu tiver passo de 1,5, 1000 RPM, passo de 1,5, F1500. Chegou no fundo da rosca, ele faz uma reversão, entrou com o M3, ele vira M4 aqui, e volta com o mesmo avanço até a posição R. Se tiver G99, ele fica por aqui mesmo, e já volta a virar novamente à direita, para ir para um outro furo à direita já. Então, ele inverte a rotação na posição R e no fundo da rosca. Se tiver com o G98, ele vai até o Z inicial e faz a mesma coisa, inverter na rotação. Aqui, o que eu falei no G74, vale também sobre o roscamento rígido, né. Então, se eu tiver montado o macho para a rosca rígida, que é a rosca rígida, mais uma vez, aquilo que eu prendo o macho como se fosse uma broca, ele fica rígido, preso no mandril. Aí, eu tenho que ter uma condição, um ciclo do fabricante da máquina, que se chama ciclo de roscamento rígido. Este aqui, M84, é feito pela Heller, Centro de Usinagem da marca Heller. Você programa M84 antes da chamada do ciclo, para que exista um sincronismo perfeito entre o avanço, que seria o passo da rosca, e a rotação, se não, quebra o macho. Se você for montar um mandril assim, rígido, sem esse ciclo de roscamento rígido, quebra o macho. Ou use o mandril de compensação, aquele que tem uma certa folga, tá. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Se numa sentença, antes do G84, for programada a rotação S, com o M84, a rotação é adaptada ao avanço, sendo realizado o roscamento com movimentos sincronizados, para que não haja quebra do macho. O que é mandril rígido e o que é mandril de compensação? Mandril rígido é aquele que você prende o macho como se fosse uma broca, ele não tem folga nenhuma. Ele fica rígido. Então, ele tem que ter um sincronismo perfeito entre o avanço e a rotação, se não, ele quebra o macho. Por quê? Porque ele não vai dar o passo da rosca exato, como precisa ser feito, e com o mandril rígido, ele fica muito sensível a essa variação, tá. Então, o mandril sem, com compensação, qual que é? Aquele mandril que tem uma folga, se você puxar o macho, ele vai um pouco para frente, um pouquinho para trás. Ele tem uma certa, um grau de erro ali para o sincronismo, que houver qualquer pequeno erro, ele compensa no mandril que prende o macho. Por isso que é chamado mandril de compensação. Então, existe o mandril rígido, o mandril de compensação. O mandril rígido, ele prende o macho como uma broca, e o mandril de compensação, ele prende o macho com uma certa folga de deslocamento. Existe o mandril auto-reversível, Então, existem outros tipos de mandrizes. Estou falando para roscamento utilizando esse ciclo, tá. Você que está falando de um outro fabricante de máquina, precisa ver qual é a função M que ele usa para garantir o roscamento rígido. Aí, você não colocar essa função, o macho vai quebrar, possivelmente. Possivelmente, tá. A não ser que você esteja com o mandril de compensação. Aqui é a mesma coisa, né. Formato da sentença, x, y, posição, coordenada da posição da rosca, z, profundidade final da rosca, r, distância da aproximação do macho, p, tempo de espera, f, velocidade de avanço, e k, número de repetições. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação, né, no N100, G99, vai retornar até o ponto R, G84 ativa o ciclo de roscamento à direita, aqui a posição x, y da coordenada do furo que vai ser feita a rosca, aqui a profundidade em z, a profundidade final da rosca, o r é a aproximação, o f é o avanço, tá. Então, e aqui a posição do segundo furo, que gera outra rosca, e G80 cancela o roscamento. Vamos ver um exemplo. Aqui aquele mesmo exemplo, aquela plaquinha com os quatro furos, rosca passante, tá. Então aqui ele virou macho, de 1,5, rotação de 1.000, avanço de 1.500, por quê? 1,5 de passo, 1,5 vezes 1.000, 1.500 de avanço. Liga à direita, M3, né, faz a compensação. Aqui ele chama o ciclo de roscamento, vai retornar até a posição R, ciclo de roscamento, aqui a profundidade final da rosca, 27, por quê? Passou 2 milímetros, não precisa passar 5, 2 milímetros para a rosca é suficiente, para a broca não, mas para a rosca é. E a posição de aproximação 5. É bem simples, esse aqui é a mesma aplicação do G81 para furar, ó. Você usa o G81 para furar, e o G84 para roscar. É com o mesmo formato de sentença. Por que eu não pus o F aqui? Porque já está aqui em cima. Por que eu não coloquei o K? Porque vai fazer uma vez só. Tempo de espera, não uso. Aqui ele posiciona o próximo furo, faz a rosca, vai outro, 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 e vai fazer a rosca. Até cancelar com o G80 e encerrar o ciclo. Aqui como é que eu programo o ciclo rígido, né? Então eu programo a rotação, avanço, aqui é o passo, nesse caso aqui eu passo de 1,25. Passo da rosca de 1,25. Aí eu programo o M84, tem máquina que é M29, ou M29, conforme o tipo de máquina, né? Isso aqui ativa o ciclo de roscamento rígido. E aqui eu chamo o ciclo de rosca, tá? Eu vou para outro furo e faço a mesma coisa. Então, posição da rosca XY. 98 vai estar até a posição inicial. G84 ele vai ativar o ciclo de roscamento. Profundidade de menos 20, a profundidade final da rosca. Aproximação em 4 milímetros. Tempo de espera, 0. E aqui faz o segundo furo, posiciona e faz o segundo furo, aqui cancela o ciclo de roscamento. Agora aqui vamos verificar o ciclo completo, né? Entrada e saída do macho. Com agora, na realidade, entrada e saída do macho. E na sequência vamos ver os planos, as fases, né? Então a primeira fase, que é a fase inicial aí, seria o ponto de partida nos iniciais, temos os planos XYZ positivo e negativo, os planos de aproximação, os planos de início de corte, o plano AR e o plano do fundo, tá? E ainda ele está parado, não iniciou o ciclo. Agora ele vai partir daí, já vai começar a rotacionar em M3 e vai até o plano AR, em avanço rápido. Essa é a segunda condição, tá? Ele parou numa distância de segurança do plano de início da rosca. Aí ele entra em avanço de corte, já até o início da rosca. Um M3 ainda. Com um avanço de corte compatível com o passo da rosca. Chegou no fundo, no plano Z. Aí ele vai parar, se você quiser um tempo de espera, você pode dar um P aí, um tempo de espera, aí ele vai inverter a rotação para retornar até o ponto R com a rotação invertida. Ele já inverteu a rotação para voltar até o ponto R. Depois do ponto R, se ele for para outro furo, encerrar o ciclo aí, seria o G99, né? Ele continua nessa rotação, inverte por M3. Se não, ele retorna até o ponto R inicial. Na sequência, a gente vai ver novamente essa sequência de planos. Fundo retornou até o ponto R inicial. Aí nós temos um exemplo de um roscamento rígido com retorno com o G98. Ele volta até o Z inicial lá. Ele volta até o Z inicial, vai rápido até o ponto R, rosqueia até Z, retorna invertido até o ponto R, sobe até o plano inicial novamente em Z, vai rápido novamente até o ponto R, depois que ele aproximou em outro furo, né? E assim ele faz a sequência. Bom, pessoal, a gente já falou sobre G73 e G83, que são os ciclos de furação profunda. São os dois ciclos disponíveis. Um é com quebra de cavaco e outro com eliminação de cavaco. Qual que é a diferença entre eles? ou com quebra de cavaco, que é o G73, a cada quantidade de furos feita, ele vai fazendo uma quantidade de furo e vai por partes, até atingir a profundidade final, porque o furo é muito longo, precisa ser feito por partes. Então ele fura o pedaço, retorna um pouquinho para quebrar o cavaco, esse pouquinho é alguns décimos, fura mais outro pedaço, retorna um pouquinho e vai assim até atingir a profundidade final em Z, esse G73, com quebra de cavaco. Com eliminação de cavaco, é o G83. O que que acontece? Ele fura um pedaço, retorna até o ponto R para eliminar o cavaco, jogar o cavaco lá para fora, aí retorna em rápido e para um pouquinho atrás de onde ele furou, ele parou a furação, para não colidir, esse aí também é alguns décimos, e fura mais um pedaço, sai lá fora para eliminar o cavaco e vai assim até atingir a posição Z final que encerraria o ciclo G83. Agora para a rosca profunda, se você fizer com o G84 uma rosca muito profunda, fica muito sensível a quebra de macho constantemente, pode fazer uma rosca ou outra, tal bem, mas sempre vai estar quebrando macho. Para eliminar isso aí, você pode fazer um roscamento profundo, que seria um pica-pau de rosca. Como que nós vamos fazer isso aí? Então eu tenho aqui um exemplo de roscamento, você vai fazer como furação, vai roscar um pedaço, retornar até o ponto R, rosca mais um pedaço, volta o ponto R, e vai descer várias vezes até atingir a profundidade final. Então, vai ter que tomar cuidado para não arrombar a rosca, tem que calibrar bem, mandril passa ou não passa, porque você vai repassando a rosca, então você tem que tomar cuidado que isso não aconteça no seu processo, então você tem que ter uma tolerância que permita fazer isso, então como que nós vamos fazer? Eu tenho aqui um exemplo de um programa para uma máquina RAS, americana, com o comando RAS, adaptação em linguagem FANUC, então nós vamos demonstrar para vocês o que é feito. Então, O45 é o número do programa, PEC, TAPE, TAPE, que seria macho, PEC seria bicada, então o bicada era o pica-pau, vai dando bicada até atingir o fundo que nós determinamos. Então seria o rosca pica-pau, aqui é o ajuste ligado, G20 é coordenadas e medidas em polegadas, todas as dimensões em polegadas, então é uma máquina em polegada, G94 determina que o avanço R vai ser em polegadas por minuto, M6 troca a ferramenta, leva para a troca, e troca a ferramenta T1, coloca a ferramenta T1 para o fuso, o que que é? É o macho de corte, que macho que é? É o macho de 3 quartos, com 10 fios por polegada, 10 fios por polegada, se você dividir uma polegada por 10, vai dar 25,54, esse seria o passo em milímetros para essa rosca, não vamos esquecer o milímetros quando estamos em uma máquina em polegadas, estou falando para a gente, só para relacionar assim, dimensionalmente as coisas, é essa 200, então aqui memorizou a rotação para 200 RPM, para fazer essa rosca, G54 ativou, nesse momento, a origem G54, que é o primeiro ponto zero, com o roscamento rápido, e G90 determina que as dimensões vão ser coordenadas absolutas, o que seria? As coordenadas a partir da origem G54, e nós vamos fazer um posicionamento em G0, para X0, Y0, então de onde ela estiver, ela vai para essa coordenada, ligando a rotação de 200 RPM, que já estava memorizada, M3 ligando à direita, é o macho que vai trabalhar no sentido horário, e ligando a refrigeração externa, o G43, ele vai fazer um movimento em Z, agora até um décimo de polegadas da face zero em Z, que seria o plano que você vai começar a roscar, é zero, Z zero, então nós vamos parar um décimo de distância, em avanço rápido, o corretor que vai ser ativado é o comprimento H1, que o G43 ativa esse comprimento à direita do fuso, para frente do fuso, G84 ativa o ciclo de roscamento, aonde? Naquela mesma posição, X0, Y0, ele vai fazer a primeira profundidade da rosca em meia polegada, vai lá até 12,7, ele vai até Z menos meia polegada, vai para dentro da face zero, depois que ele roscar, ele vai inverter e sair até um décimo de polegadas fora da face zero da peça, com que avanço? F20, 20 polegadas por minuto, nós temos aqui em cima, polegadas por minuto, G94, então como chegou esse avanço de 20 polegadas por minuto? Ele pegou aqui, 10 fios por polegada, então uma polegada dividido por 10, vai ser um décimo de polegada, nós sabemos que para roscamento, esse avanço por minuto, é o que? É o passo da rosca, vezes a rotação, quanto que é o passo da rosca aqui? É um décimo de polegadas, um décimo vezes 200, vai dar 20, que é o que é 20 polegadas por minuto de avanço, aí ele entrou roscando até a profundidade de menos 5, terminou, ele vai para a linha seguinte, para ver se ele vai cancelar o ciclo, vai fazer de novo, vai fazer de novo, em que coordenada? X zero, é a mesma coordenada, só que agora ele muda, o parâmetro da profundidade, não é mais meio, é menos 1, vai fazer de meio em meio, a cada Q aí, que no caso do pica-paula, a defuração, seria meia polegada, então ele vai para menos 1 polegada, e vai executar o ciclo aqui, vai voltar até o ponto R, que é um décimo de polegada positivo, para fora da face, invertendo a rotação no fundo, como nós vimos, e vai para a sentença seguinte, que vai fazer o R novamente, vai fazer o X zero, e vai fazer o ciclo novamente, agora até 1 polegada e meia de profundidade, terminou, volta até o ponto R, vai na sentença seguinte, X zero novamente, vai fazer no mesmo lugar, agora até 2 polegadas, para dentro da face zero, menos 2 polegadas, terminou, vai até o ponto R, posiciona de novo, até o mesmo ponto, na verdade ele não sai, no plano XY, e executa a menos 2 polegadas e meia de profundidade, aqui ele encerra o ciclo, porque o ciclo aqui, nós estamos mudando, as profundidades, vai de meio em meio, cada vez que ele sai lá fora, ele volta, funda mais meio, ele vai de meio em meio, para poupar o que? O macho, porque a profundidade é muito longa, agora, ele vai ter mais fundo para fazer? o que você tem? Então ele vai para X100, Y100, e vai fazer tudo de novo, meia polegada, saindo até, um décimo polegado para fora, e vai fazer, repetir no X100, tudo que nós falamos aqui atrás, e aí cancela, aí vai para um outro furo, X100, Y200, executa de novo, e vai até quantos furos tiverem, cancelou, não tem mais furos, vai partir para outra ferramenta, vai encerrar o programa, aí já é de cada um, tá legal? Então dá uma olhadinha agora, como é que funciona, por esse visualzinho aí, nós vamos ver como é que funciona, o ciclo, dá uma olhada aí. G85, ciclo de mandrilamento 1, então esse ciclo de mandrilamento, o que ele vai fazer? Ele vai partir com uma barra, de uma posição inicial, vai rápido até a posição R, entra mandrilhando, até o ponto final Z, e retorna, com o mesmo avanço de G1, que é avanço de corte, e ele volta com G1, até a posição R. Se for G99, ele vai ficar por aqui, para ir para o segundo furo. Se for G98, para a posição R, para ir no outro furo, ele vai voltar e rápido, vai fazer a mesma coisa, a cada furo. A ferramenta é recuada, em avanço memorizado do F, então é o mesmo de entrada. Então o G85, ativa o ciclo de mandrilamento 1, XY na posição do furo, Z para o final do furo, R, distância de aproximação, F, velocidade de avanço, de corte, e o K, quantidade de repetições. Aqui o exemplo de aplicação, G99 volta até a posição R, ativa o ciclo de mandrilamento 1, vai fazer a usinagem na coordenada X100, Y200, vai até Z-100, aproximando de segurança, com a barra de mandrilá, até o R 2mm da face, com a velocidade de avanço, de 200mm por minuto. Vai fazer nessa coordenada, depois vai repetir nessa X200, com Y200 ainda, e vai repetir outra vez, até cancelar com G80. Aqui a gente vê, como é que funciona o ciclo. Observe que ele vai até o fundo lá do Z, em avanço de corte, volta em avanço de corte, até o plano R, para partir para um outro furo. Ela vai entrar de novo. Vamos ver esse ciclo à parte, tá? Primeiro, o G85, ele é um mandrilamento de acabamento, o título dele, mas ele é muito usado, mas para alargamento e brunimento. O mandrilamento acabado, ele passa a ser um pouco inviável, pelo tempo que ele perde, retornando em avanço de corte. Ele vai em avanço de corte, volta em avanço de corte. Então, ele fica muito demorado o processo. Já com alargador, com brunimento, ele entra com avanço de corte, volta com avanço de corte, mas é um avanço muito grande, tipo 2.000mm por minuto, 1.500mm por minuto. Ele entra rápido e sai rápido, mesmo sendo avanço de corte. Então, ele é um ciclo que é mais apropriado para isso. Então, o que é um alargador? Isso aqui é um tipo de alargador. Ele é uma ferramenta que vai entrar, alisando praticamente a superfície, para calibrar um diâmetro. Então, é uma ferramenta muito específica. Um calibrador, ele tem o diâmetro no ajuste de uma faixa. Por exemplo, isso aqui, está marcado aqui, 15H8. Ele gera um diâmetro 15H8. Pela tabela do fabricante, você tem que ver o diâmetro que você tem que deixar acabado para ele ser calibrado nesse diâmetro 15H8. E aqui é a mesma coisa, tem uma calibração aqui para ser feita. Então, aqui é alguns tipos. Aqui é um detalhe da lâmina. Então, é uma lâmina, esse aqui é de uma lâmina, pode ter de várias lâminas também. Aqui do lado está marcado, diâmetro 18H8. Ele funciona bem mesmo. E essa aqui é uma boa marca. Esse é um outro tipo, é o mesmo tipo, só que é um outro modelo. É diâmetro D12R8, que vários modelos juntos. Multi-lâminas e tal. Esse é de lâminas múltiplas. Então, ele não faz só um diâmetro, ele faz vários diâmetros. Aqui na ponta, ele faz um, aqui para trás, ele faz outro, aqui ele faz outro. Então, ele faz um alargamento múltiplo. Aqui já é um brunidor, ele tem roletes. Você pode ter um brunidor por abrasão, pode ter um brunidor de roletes. Esse aqui ele amassa praticamente a superfície. Então, você usina uma superfície num diâmetro, numa faixa, que uma tabela aí do fabricante exige para um determinado diâmetro, depois passa esse rolete amassando a superfície e dando um acabamento bem liso mesmo, uma rungosidade bem baixa mesmo. Então, aqui para diâmetros internos, aqui para diâmetro externo, para brunir um eixo, por exemplo. Ele entra por fora da peça. Mas, usando sempre aquele ciclo G85. Aqui o detalhe do brunidor. Então, você está vendo os roletes. Aqui é um ônibus micrometro, onde você vai fazer a ajuste da abertura dele. Funciona muito bem. O G85 é especial para isso. Então, aqui nós temos, voltando no nosso detalhamento do movimento, nós temos os eixos de uma máquina vertical. Se você usar a regra da mão direita, você vai observar que está correto. O operador, no caso, fica aqui, na frente da máquina. Daí aplica a regra da mão direita. Aqui está o plano inicial. Plano AR. Início do corte, da face de usinagem. E fim do corte lá embaixo, que é o plano final, que é o Z. Ele vai vir rápido até o AR, nessa primeira fase. Nessa segunda fase, estando com o AR, estando na posição AR, ele vai descer em G1 até lá embaixo, no ponto determinado em Z, que seria a posição para retorno. Ele vai voltar em G1 também. Então, na hora que ele atingiu, aqui ele encerrou a profundidade dele. Aqui é quando ele atinge o fundo da usinagem, que seria o ponto final em Z. Ele vai começar a retornar. Então, ele veio em G1 até aqui. Aí, aqui em com, ele saiu do R e veio até o fundo aqui com rotação. Ok? E com o avanço programado no F. E vai voltar com o avanço programado no F também. Aqui ele fez o retorno até o ponto R. Lá do fundo, do Z, ele retornou em G1 até o ponto inicial, com a rotação. Então, ele voltou usinando. Ele entrou usinando, e voltou usinando. Então, aqui ele retorna ou o R ou no ponto inicial de Z. Quando você trabalha com brumimento ou com alargador, às vezes, você precisa fazer várias entradas. Você pode repetir várias vezes por um K, K2, K3, por exemplo, para ele executar várias vezes no mesmo lugar, na mesma operação. Aí ele vai fazer três vezes, ele vai entrar três vezes e sair, entrar e sair, dando o melhor acabamento, melhor precisão, dependendo da ferramenta, dependendo do processo. Então, é muito usado nesse sentido. Lembrando que o avanço sempre são avanços altos. É diferente o avanço de corte com aquele cavaco em tira, em lasca. O cavaco sai em pó, é um pozinho fino. Ou, às vezes, nem pó tem, que às vezes é um amassamento, que nem com o rolete não sai nem, não seria nem um mar. Um processo de usinagem, seria um processo de conformação. Você vai estar deformando o material. é diferente a usinagem quando você tem retirada de cavaco. E ali não tem retirada de cavaco. E aqui você vai observar mais uma vez o ciclo agora na sequência que é feito. Lembrando que não há necessidade de ele sair de lado. Se você for repetir várias vezes, ele vai subir, descer, entrar e sair, entrar e sair várias vezes no mesmo eixo zero. Ele não vai sair de lado, como ele está mostrando aqui. Um exemplo, mesma coisa, barrinha de mandrilhar, barra de mandrilhar, né? Aqui ele está chamando, G99, que é tudo a mesma coisa dos outros exemplos. Vou detalhar mais tudo, tá? Vou falar só sobre o ciclo. G99 vai voltar até a posição E, ativa o ciclo, ele vai mandrilhar até Z-27, sair TR-5. Então ele vai aproximar, rápido, vai mandrilhar até menos 27, que é o 25 da espessura, mais 2 de passagem aqui, e vai voltar mandrilhando. Qual que é o prejuízo disso aí? O tempo que ele demorou cortando, vai demorar para voltar também, ele fica mais demorado, é menos produtivo. Vai para os outros furos, vai fazer a mesma coisa. Então o ideal é usar aquele afastamento da pontinha, porque ele volta em rápido, é melhor que este. corte, mas pode, este aqui é usado também para alargador, aqueles alargador cilíndrico, você entra e sai com o avanço de corte, várias vezes, às vezes o mesmo, daí você pode pôr K, K5, ele faz 5 vezes, ele entra e sai com o alargador, entra e sai com o alargador, entra e sai com o alargador, então seria uma boa aplicação para este ciclo de madrilamento, usar para alargador. E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, e se não se inscreveram, se inscrevam, e clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações, todos os nossos vídeos, que podem ser úteis para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho, um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência, isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti